Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao treino de sexta-feira. Quer dizer que você já está treinando a semana inteira e está de parabéns. Se por acaso faltou algum dia da semana, você pode usar o sábado e o domingo para também fazer esses exercícios. E no sábado e no domingo você pode descansar ou pode fazer exercícios de equilíbrio, exercícios para dor no nervo ciático ou qualquer outro exercício lá do canal. Então lembre-se de baixar o aplicativo porque lá tem tudo de maneira fácil para você. Lembre-se também de assistir o vídeo das instruções, dos exercícios da semana porque lá eu explico direitinho como fazer da maneira correta. E se você já assistiu há muito tempo, vai lá e assiste de novo para lembrar de tudo aquilo que eu falei das instruções. Link aqui embaixo na descrição. Vamos lá? Hoje é sexta-feira, último dia da semana. Exercício com a toalha de banho. Vamos começar com os exercícios respiratórios. Todo mundo precisa fazer exercícios respiratórios. Agora, se você está sem fazer muito movimento em casa, é bom fazer esses exercícios respiratórios com frequência. Vamos lá? Segura a tua toalha aqui. Inspira. Agora, leva lá em cima e segura o ar. Segura. Segura. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. E solta. Isso. Sobe lá. Segura. Cinco. Segura o ar. Quatro. Três. Dois. Um. Solta. Agora, um desafio. Vamos segurar o ar lá em cima por dez segundos. Vamos lá? Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Solta. Mais uma vez. Inspira. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Solta. Ótimo. Vamos aquecer bem os braços agora. Leva para frente e para o peito. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. E um. Ótimo. Vamos aquecer agora as pernas? Senta bem no meio da cadeira. Afasta um pouquinho lá atrás. E vamos lá. Ó. Abre. Abre. Fecha. Fecha. Abre. Abre. Fecha. Fecha. Dez. Nove. Oito. Sete. Abre. Abre. Fecha. Fecha. Cinco. Quatro. Três. Dois. E um. Ó. Ok. Muito bem. Ó. Traz as mãos no peito. Abre. Desse jeito. Empurra. 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 Inspira. Solta. Inspira. Espalma bem a mão. Inspira. Abre. Solta. Mais dois. Mais um. Solta. Mais um. Solta. Ótimo. Agora os ombros. Encolhe lá em cima. Inspira o ar. E solta. Isso. Vamos lá. Seis vezes. Vamos. Cinco. Quatro. Solta bem forte. Três. Dois. E um. Ótimo. Vamos começar com a nossa sequência de exercício do dia. Vamos lá? Mantenha a toalha aqui um pouquinho no colo. E deita lá na cadeira. Lembra que tem que ser uma cadeira firme. Não pode ser aquela cadeira de plástico. Vai sobrar um palmo aqui atrás, tá? Olha bem para a pontinha do pé. Pé para frente. Troca. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Mais dez. Rápido. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. E um. Ok. Vem para frente. Segura a sua toalha. Traz no peito. E vai para cima. E volta. Vamos lá? Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Só mais um? Ok. Descansa um pouquinho. E agora a gente vai fazer mais rápido esse exercício. Prepara. Alinha o tronco. E vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Ótimo. Muito bom. Agora. Olha só. Afasta os pés. Tá? Um pé para cada lado. E vamos levar a pontinha para frente. E para cima. Tá? Vamos lá? Pode segurar aqui atrás a cadeira desse jeito. Vamos? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Mais rápido agora. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Ótimo. Muito bom. O próximo exercício, você vai segurar a toalha no meio, desse jeito. E vai levar a mão para o lado. Olha, perceba que o dedão, ele tem que ficar virado para cima. Tá? Não pode segurar com o dedão para baixo. Isso está errado. O dedão fica para cima. Desce. Peito aberto. Postura. E sobe. Um. Dois. Só até a altura da orelha, ó. Três. Quatro. Parecia fácil, né? Seis. Sete. Oito. Nove. Só mais um. Dez. Troca de lado. Vamos? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Só até a altura da orelha. Oito. Nove. E dez. Muito bem. Agora pode vir bem para o fundo da cadeira aqui. Se encosta. Abre o peito. E prepara aqui para chutar. Vamos fazer vinte vezes com uma perna e vinte vezes com a outra. Postura. Vamos lá? Chuta. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. sete. Oito. Nove. Dez. Bem rápido agora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Troca ao lado. Um. Nossa. Estralou meu joelho. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Bem rápido agora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Ótimo. Vem pra frente. E agora você vai passar a toalha por debaixo do joelho. Esse exercício a gente já fez lá na quarta-feira e vamos repetir ele porque ele é muito bom. Você vai segurar aqui. Vai manter a postura. E vai puxar a perna desse jeito. Fazendo força com o bíceps, que é o músculo do braço. Postura. Vamos lá? Dez vezes pra cada lado. Um. Força. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Muito bom. O outro lado. Passa a toalha por baixo. Postura. Prepara. Vem. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Só mais um. Dez. Muito bom. Agora, você vai dobrar a toalha duas vezes. Desse jeito, assim. Fazendo um bolo. Tá? Vai colocar no meio dos joelhos e vai apertar os joelhos desse jeito. Prepara. Aperta. Dez. Nove. Oito. Aperta forte. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Relaxa. Ai, ai. Esse exercício aqui é muito bom pra parte interna das coxas. Pra ajudar a segurar o xixi. E pra evitar dor nas costas também. Prepara. Aperta. Força. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Força. Quatro. Três. Dois. E um. Solta. A gente vai repetir essa sequência de exercícios mais uma vez. Enquanto você toma o fôlego e respira um pouquinho mais, lembre-se que aqui é o YouTube do bem. Ou seja, a gente prepara esse conteúdo aqui pra ajudar todas as pessoas que precisam fazer exercícios em casa, sentado na cadeira, com um profissional formado que tem experiência sem trabalhar com idosos. Porque eu fiz uma formação, sou professor de educação física e trago aqui exercícios pra ajudar todo mundo em casa de maneira gratuita. Então se você quer continuar apoiando esse projeto e ser um patrocinador, a partir de R$2,99 por mês, você ajuda a patrocinar o canal sendo membro. Então clica no botãozinho aqui embaixo, seja também membro do canal e apoie essa iniciativa tão legal que é ajudar as pessoas em casa. Vamos lá, repetir a série? Prepara. Deixa sua toalha aqui no colo, desse jeito. Vem com o seu quadril pra frente. Senta na metade da cadeira. Deita. Apoia. E olha o pé. Troca. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, estufa o peito. Oito, nove, dez. Mais dez rapidinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bom. Agora, traz aqui e pra cima. Vamos lá? Foi um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais dez rápido agora. Vai. Um, dois, três, postura. Seis, sete, oito, nove, dez. Muito bom. Vai um pouquinho pra frente da cadeira agora. Afasta os pés mais ou menos um metro de distância um do outro. Presta atenção no pé, ó. Apoia as mãos lá atrás na cadeira. Pontinha do pé, sobe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais dez rapidinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bom. Vamos lá. O próximo exercício é pro ombro. Lembra? O polegar fica pra cima, segura a toalha, postura. Desce e sobe até a altura da orelha. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bom. Seu ombro vai ficar bem forte e vai diminuir aquelas dores no corpo. Agora, olha só. A gente vai chutar. Pra isso, a gente vai vir bem pra trás da cadeira. Encosta. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, a perna esquerda. Sobe e desce. Ok? Dez, nove, oito, sete, seis. Sobe o máximo que conseguir. Cinco, quatro, forçar. Três, dois e um. Bem rápido agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Troca a perna. Perna direita agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Bem rápido agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Muito bom. Lembra agora aquele exercício que passa por baixo da perna aqui? Passa a tua toalha por baixo da perna. Pesca ela lá embaixo. E vamos lá. Puxando o teu joelho pra cima. Prepara. Pegou lá? Vem. Um, dois, força, quatro, cinco, postura, seis, sete, oito, nove, dez. O outro lado, a outra perna. Vem comigo. Trocou a perna? Prepara. Respira fundo. Respira fundo. Respira fundo. E vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Agora, dobra no meio e dobra de novo. Faz um bolinho aqui com a toalha. E vai espremer ela desse jeito. Tá bom? Tá bom? Vamos lá? Tá bom? Força. Dez, nove, oito, sete, seis. Postura. Postura. Três, dois, um. Relaxa. Relaxa. Solta a perna. Prepara. Espreme. Espreme. Dez, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro. Força, força. Força, força. Três, dois, um. Ótimo. Solta a perna. Pode deixar a tua toalha de lado. Que agora nós vamos fazer os alongamentos. Que são ótimos para reduzir as suas dores. Melhorar a sua postura. E te deixar mais flexível. Vamos lá? Senta mais para trás da cadeira. Abre o peito. Coloca as duas mãos aqui na coxa. Gira o tronco e olha para o fundo da sala. Gira tudo. Tudo que conseguir. Espera um pouquinho. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Vira para o outro lado. Trava. Olha para o fundo. Postura. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois e um. Volta. Entrelaça os dedos. E leva a palma da mão para frente. Alonga bem os dedos lá na frente. Respira fundo. Solta o ar. Você é uma pessoa merecedora. Fez uma semana inteira de exercícios, né? Inspira. Solta o ar. Ótimo. Muito bom. Segura com as mãos aqui do lado da cadeira. Abre o peito. Leva a cabeça para um lado. E alonga bem. Tem que sentir alongar essa parte aqui. Se não estiver sentindo, tenta descer mais essa mão aqui para baixo, ó. Para afastar o ombro da orelha. Para o outro lado. Volta. Agora abre os braços bem abertos. Bem abertos. Mas bem abertos. Sabe por quê? Porque agora vai ter palmas gigantes. Porque você fez a semana inteira de exercícios e está de parabéns. Se você fez a semana inteira, olha, você merece aí os parabéns. Porque você saiu do sedentarismo. Conseguiu fazer exercícios em casa, sentado na cadeira. Acompanhando pela televisão, pelo celular, pelo computador. Eu fico muito feliz porque esse conteúdo aqui, ele foi feito para você mesmo que está aí. Então se você chegou até esse vídeo, eu fico orgulhoso, emocionado e muito feliz por você. Então prepare-se, porque na próxima semana você vai repetir os mesmos exercícios e essa mesma série. Para facilitar a sua vida, tem um aplicativo para você fazer um download. Ou entra lá na loja de aplicativos e inscrever canal do Aurélio. Que você vai encontrar todos os exercícios de maneira fácil. Porque esses vídeos são feitos com muito carinho para te ajudar. E agora eu queria um favorzaço. Eu queria que você escrevesse aqui embaixo o que melhorou na sua vida depois dessa semana. Ou dessas semanas que você está fazendo de exercício. Vamos supor que você fez uma semana. Ou você já está aí na décima semana repetindo essa série. Coloque aqui embaixo o que melhorou na sua vida. Você pode ler os outros comentários para você ter uma ideia e perceber o que melhorou na sua vida também. Coloque aqui embaixo. Porque quanto mais comentários tiver, você vai estimular outras pessoas também a fazer os exercícios. Porque elas vão entrar, vão ver o vídeo, vão ver o quanto você melhorou essa semana. E vão se inspirar para melhorar a sua vida também. Então se você quer melhorar a vida de outras pessoas, deixe o seu comentário aqui embaixo. Dizendo o que melhorou na sua vida depois dessa semana. Ou depois de 5 ou 10 semanas fazendo essa mesma série. E lembre-se de colaborar com o canal. Se esses exercícios e esses treinos foram tão bem assim para você e ajudou tanto assim. Olha só, que tal se tornar um patrocinador. Investindo ali a partir de R$2,99 por mês. Você tem várias vantagens. E entre elas, eu respondo os comentários como prioridade dos membros do canal. Então se você virar um patrocinador, um membro do canal, eu vou responder com prioridade as suas perguntas. Tudo bem? E se você quiser evoluir um pouquinho mais e ser prata, você vai receber os novos vídeos com antecedência. Você vai receber antes das outras pessoas o vídeo. Isso mesmo. Se você pagar R$7,99 por mês, você vai receber esses vídeos antes do que as outras pessoas. Ou também você pode ser um membro anjo e ajudar a comprar os equipamentos, a comprar as luzes. Você vai ver que é baratinho. E você vai ajudar bastante essa proposta. Que é ajudar a levar exercícios saudáveis para as pessoas em casa. Não é mesmo? Não é bacana? Então, prepare-se porque a próxima semana você vai repetir essa série e vai se tornar uma pessoa muito mais saudável. Lembre-se de colocar aqui nos comentários o que melhorou na sua vida. Um abraço. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.